Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais uma semana aí sem movimentos, certo? Então a gente passa diretamente para o que a gente vê, o que eu vejo como mais descontado, com base no fechamento de sexta-feira, dia 8 de dezembro. Lembrando as análises aqui na descrição, muito mais importante do que propriamente a fala aqui, porque a fala aqui dá um pouquinho de detalhe, mas nada que chegue perto das análises aprofundadas, vendo número a número de cada uma das operações. A gente começa com o BIPAR, o ativo ali que teve uma derretida no preço por causa da questão do follow-on e desconfiança com relação à governança da operação, o que a gente comentou e explicou nas análises, não faz qualquer sentido. A operação roda muito bem, vem com redução de alavancagem. A BR Partners com o aguardo ali, a operação sendo entregue constantemente, mas o aguardo de uma redução no risco percebido justamente para ter uma melhoria mais forte no operacional, especialmente a operação financeira. A Minerva com a compra das 16 plantas da Mafrigui, um centro de distribuição, num movimento mais forte de investimento, que deve deixar a operação consideravelmente maior, médio e longo prazo, o que eu acabo vendo como muito positivo. A gente tinha o embrólio ali do Cade, já não é mais o embrólio, já temos todos os conselheiros indicados. Então assim, vejo o ativo ali alinhado para crescimento contínuo com qualidade de operação. A MRV retornando a níveis paulatinamente de qualidade anteriores, a gente tem a continuidade da melhoria da margem bruta dos novos, das novas safras de lançamentos cada vez maiores. E a gente tem também ali uma redução contínua da queima de caixa, o que acaba sendo bem positivo, justamente indo naquele direcionamento de conserto da operação. Grupo Caso Bahia, a operação fazendo ali a reestruturação da parte de estrutura de capital, remodelando a operação para ficar mais eficiente. Então toda ali uma consolidação do crescimento ou reestruturação da operação, como quiser chamar. Vejo o preço como completamente descasado da realidade, certo? A operação está precificada como se simplesmente não houvesse futuro criativo, que eu não vejo como racional, certo? Isso tudo explicado em uma análise longa, que está aqui embaixo. Guararapia, precificada abaixo do pior período da pandemia, zero de sentido, a gente tinha ali todas as lojas fechadas e a operação sem qualquer expectativa de vacina, nem nada disso. E Dux, a operação roda muito bem, vem com redução na alavancagem, o setor acaba empurrando a percepção do mercado para baixo e com isso o preço, certo? Não vejo sentido. XP, muito naquele mesmo sentido da BR Partners, certo? Aguardando ali redução do risco percebido para ter uma melhoria mais forte no que tange à qualidade operacional. Isso daí deve vir à medida que o tempo passa, certo? Com cada vez mais dados sendo entregues de arrefecimento de inflação, inflexão no macro e por aí vai. Mais do que isso, a expansão deles ali para as áreas mais clássicas de banco vejo como bem positiva. A Pets entrega resultado consistente, teve algum nível de aperto no resultado por tentativa de belga no preço no trimestre passado, isso vai ser desfeito. A operação tem muita loja ali, ainda pré-maturação, o que deve aumentar naturalmente as margens evites entregues pela operação. A gente tem essa aí. Crescimento por alavancagem, ainda assim, durante esse período entregando lucro líquido, forte fluxo de caixa. No momento que a gente retira ali, agora nos próximos trimestres, que a gente retira ali aquele gasto todo com investimento, a gente vai ter com certeza um retorno ali muito positivo para a operação, especialmente com a maturação das lojas convertidas. Azul, precificada abaixo, precificada 70%, 80% abaixo do momento auge ali de 2019 e a operação entregando ebítida bem melhor em cenário consideravelmente pior, alavancagem reduzindo palatinamente, o que para mim faz zero de sentido, simplesmente em desconto aguardando para recalibrar ali para um valor mais casado com a realidade. Cogna veio num processo de reestruturação desde a pandemia, reorganizando a operação para poder se adaptar aos modos, às mudanças que tiveram durante a pandemia, reorganizar as contas e por aí vai. Fez isso muito bem. Hoje em dia a gente tem alavancagem consistentemente em redução, forte geração de fluxo de caixa pós-investimento, melhoria das operações em geral. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado positivo desde a abertura de capital e mesmo assim a gente tem o preço dela sendo jogado para baixo junto com outras operações do setor de educação, o que não faz nenhum sentido, é basicamente o mercado colocando tudo quanto é operação junta, a gente falou isso aí na análise da Gol, a gente falou isso aí nas análises das educacionais e é a mesma coisa que é feita consistentemente sem sentido. Multi, resultado pesado mais negativo no trimestre, ainda assim a gente teve uma redução ali da parte mais importante que era zerar o endividamento, então a operação na última teleconferência caixa líquido, o que justamente colabora bastante na questão de atingir Cov, antes de ter justamente uma continuidade menos incômoda, sem ter que pedir waiver nem nada, da operação enquanto ela tem a melhoria contínua da operação. A gente deve ver isso mais fortemente à medida que a gente tiver a redução dos estoques de smartphone que ainda estão ali na faixa dos 200 milhões de reais. Loja Zenner, precificada abaixo do pior período da pandemia, zero de sentido a operação, de varia de moda entrega bem e realiza ainda apanhando, mas nada que justifique vagamente essa precificação. Zenpe é a operação com preço ali bem deprimido e isso daí mesmo com contínua evolução do ecossistema digital, melhoria contínua em dinâmica de custos ali, especialmente custos na mercadoria de vendida como proporção da receita, então não vejo racional para precificação negativa dessa forma, a análise explica mais pontos ali. A Pargatas vem fazendo justamente o trabalho de conserto ali na operação, o preço sofreu bastante com a piora operacional, o que eu não vejo como provavelmente injusto, nem nada, só dá um espaço para quem pensa mais médio e longo prazo. A operação vem reduzindo o estoque, agora nesse trimestre passado com melhoria na liquidez, aumento ali, redução no endividamento, o que eu vejo como bem positivo, indo numa direção de ganho de qualidade operacional contínua, a gente vê isso daí refletido nos números como colocado na análise que está aqui embaixo. A móvel toda engatilhada para poder aproveitar um momento aí de continuidade na reflexão do macro, redução de juros e por conseguinte liberação de consumo, margens de contribuição ali continuamente melhorando, mas não é mega mais, vou ter que mega, mas é serena, serena com um trimestre bem positivo, que era já esperado, dado que o segundo semestre tende a ser mais positivo, mas bem melhor comparativo ano contra ano, ainda com alguns investimentos ali, a Suru Async e a Good Night One para serem efetivados, a operação vem com redução contínua de alavancagem, o que é bem positivo, não é uma operação que me preocupa, o quarto trimestre deve ser também bem positivo, dado justamente a sazonalidade do segundo semestre, e deve se aproveitar do el ninho, especialmente se for um super el ninho, pela safra de vento serem beneficiadas por esse tipo de fenômeno meteorológico. Neo Grid vem fazendo o foco ali da operação, vem trazendo o foco da operação para as partes mais lucrativas, agora focada especificamente, primeiramente, em Consumer Package Goods, CPD, no Brasil, o que deve justamente trazer para a gente algum nível de maior eficiência operacional, à medida que a gente vai justamente migrando das partes menos positivas para as partes mais eficientes, agora então com foco especificamente mais direto em CPD. Veja o movimento como interessante, acho que a gente vai cada vez mais ver isso refletido na melhoria da operação. E para fechar aqui, Melnick, a operação vem fazendo tudo o que ela se dispôs a fazer no IPO, recebendo caixa, comprando landbank com caixa e não mais por permuta naquela quantidade, de modo a melhorar as margens futuras, reduzindo o estoque, ainda com caixa líquido, nada que me preocupe na operação. Está aí dúvida? Duvidador sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ele lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã no Abertura de Mercado, e logo cedo, e a live de segunda das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!